Música Você já deve ter percebido que a TV Interior e a TV Interativa estão com uma grande parceria para que você, telespectador, seja o maior beneficiado. Parte desse trabalho acontece a partir de agora no Jornal do Interior. É o Conexão Blitz News com o Maicon Queiroz, direto de Nova Friburgo, com as informações de lá. Muito bem, Kevin. Infelizmente, no início da noite de ontem, o senhor foi morto, atropelado na entrada da Via Expressa em Olaria, Nova Friburgo. O senhor, conhecido como Gilberto, ele trabalhava como catador de papel na rua e ele estava ali atravessando em frente a um semáforo ali na Via Expressa, né? Quando, de repente, o sinal abriu, o motociclista arrancou com a moto. O senhor não percebeu que o sinal havia aberto, né? E acabou sendo atropelado pelo rapaz aí de moto. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nós lamentamos muito a morte do senhor Gilberto. Ele era uma pessoa muito querida, catava papel ali em Olaria, muito conhecido, e morava na rua Minas Gerais. Falando agora de ocorrência policial em Nova Friburgo, o homem acusado de ter praticado duplo homicídio em Campo do Coelho, no terceiro distrito, foi preso por homens da 151 EDP de Nova Friburgo. O nacional de nome José Pontes de Souza, de 45 anos de idade, então, tinha um mandato de prisão em seu desfavor, né? Justamente por ter cometido aí uma tentativa, na verdade, de homicídio duplamente qualificado, né? Ali na localidade de Campo do Coelho. Ele foi detido por policiais da 151 EDP e levado preso, né? A surpresa foi que muitos falaram que esse nacional, ele trabalhava ali na subprefeitura de Campo do Coelho, e diversas pessoas comentaram, falando que se espantaram, inclusive, com a prisão deste senhor. Bom, Kevin, em Cachoeiras de Macacu aconteceu uma operação realizada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar, no intuito de combater vans irregulares e veículos também rodando com problemas na documentação e motos que, infelizmente, são muito usadas para cometer crimes. Vejam a matéria do Blitz News, realizada em Cachoeiras de Macacu. Já não é de hoje que Cachoeiras de Macacu enfrentam os problemas de vans piratas que circulam pelo município sem documentos e trazendo perigo para a população. Visando combater essas irregularidades, aconteceu no último sábado 24 de novembro uma operação realizada por policiais do 35º Batalhão de Polícia Militar em frente à Secretaria de Educação, onde foram presas vans ilegais. Duas delas que fazem o trajeto de Cachoeiras de Macacu Papucaia e Cachoeiras Boca do Mato, além de alguns carros particulares. Também foram apreendidas diversas motos que, infelizmente, muitas vezes são utilizadas na prática da criminalidade devido à sua agilidade. Segundo informações, os carros foram conduzidos para São Gonçalo, onde os proprietários poderão retirar os seus veículos após colocar os seus documentos em dia. Direto da redação, Michael Queiroz, do Blitz News, para a TV Interativa. Obrigado, Michael, e até a próxima edição. E há 29 anos, os Correios entregam sonhos natalinos. E quem conta isso pra gente é o Kevin Ramos. Quem nunca escreveu uma cartinha pra Papai Noel, não é mesmo? São muitos sonhos que são escritos nessas cartinhas. Às vezes, o remetente ainda tá aprendendo a escrever. E é por isso que há 29 anos, funcionários das agências dos Correios se sensibilizaram com esses pedidos. E aí surgiu o Papai Noel dos Correios. Em 2010, a iniciativa começou a incluir crianças de escolas públicas. São vários pedidos. Desde material escolar a carrinhos de bonecas. Os interessados a ser um dos Papai Noéis dos Correios devem procurar a agência mais próxima da sua cidade. Seja um Papai Noel dos Correios. Vamos acompanhar, então, o vídeo oficial da campanha. Seja um Papai Noel dos Correios e adote uma cartinha. É você quem tira esses sonhos do papel. Chegou a hora de mais uma história natalina. Hoje nós vamos conhecer o Natal do apresentador do, entre aspas, Dinho Gil. Olá, galera. Eu sou o Dinho Gil. Eu estou na TV Interior há praticamente um ano e seis meses. E eu tenho um programa na TV Interior chamado, entre aspas, Olha, o Natal é muito mais do que presentes, do que festa, né, em si. O Natal, falando pelo lado cristão, ele é o nascimento, né, do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que levar o Natal muito mais a sério do que simplesmente uma época ou um dia comum. Mas, né, é um momento de confidenização também com as nossas famílias, com nossos amigos, com os nossos vizinhos. Momentos de caridade, né, momentos de orgulho, né, de estar com sua família, estar com seus amigos. E é isso, o Natal representa união. A história triste, na verdade, no Natal é não poder ter, né, as pessoas que a gente gostaria que estivessem ao nosso lado em todos os natais, né. Meus dois avôs, a minha avó, né, meu afilhado. Pessoas que realmente já se foram e que a gente não pode mais abraçar nesse período, né, tão bonito. Agora, história feliz é uma história muito engraçada, né, a gente estava se reunindo na casa da minha avó, no Rodolfo Gonçalves, ali. E a nossa família é muito alegre, como sempre, né, sempre com sorriso aí na orelha. A gente brincando muito e nesse período a gente se reuniu, né, pra tirar uma foto. E seria praticamente todos sentados, né, e quando a minha tia, né, tia Lula, muito conhecida aqui na cidade, ela foi sentar, alguém da família puxou a cadeira e ela caiu no chão, né, e assim, foi um momento muito engraçado. E tiraram até foto desse momento, né, registrando esse momento dela caindo. Foi muito engraçado, cara, e isso ficou na cabeça, né. Então, o Natal tem dessas coisas, né, quando a gente se reuniu, é família. E é uma família muito engraçada, muito introvertida, aconteceu esse momento, é uma coisa que ficou marcada, né, em nossa memória. Esse fato da nossa tia, né, ter caído, esborrachado no chão aí. Mas graças a Deus não aconteceu nada de mais com ela, não. Foi um momento só engraçado mesmo. Olha, quero desejar, né, a todos e a todas um feliz Natal, que realmente nós possamos ter Jesus no coração em primeiro lugar. O aniversário é dele, não é nosso, né, e que depois, é claro, possamos comemorar esse clima de fraternidade, união, carinho, humildade, simplicidade. Tudo isso que Nosso Senhor demonstrou e continua demonstrando pra gente. É o que eu quero desejar a todos vocês. Um Feliz Natal e, é claro, um próspero Ano Novo também. E na sequência do intervalo, você vai ver como será que estão as nascentes da nossa região. A gente volta já. A gente volta já.